Meu nome é Alexander Landau, eu sou um fotógrafo de alimentos e agora em 2018 eu estou completando 30 anos de carreira. No meu dia a dia eu assino imagens que vão ilustrar embalagens, anúncios, revistas e livros de gastronomia. Dentro do estúdio eu desenho luzes que vão realçar as texturas, os volumes dos diversos ingredientes e produtos dos meus clientes. Existe um ditado que diz que nós primeiro comemos com os olhos e essa é a minha grande alegria quando eu percebo conseguir atingir esse objetivo. E aí